Bem vindos exploradores, hoje lhes trago uma novidade, o YouTube acabou de me mandar a caixa com a placa de 100 mil inscritos. E então, vamos dar uma olhada? Olha que legal. Tirando aqui, uma espuminha, um cartãozinho. Parabéns por atingir um marco no número de inscritos. Temos a honra de compartilhar e reconhecer a sua conquista e desejamos que sua experiência seja excepcional. Este prêmio foi inspecionado e embalado com todo cuidado por Rick. Obrigado, Rick. Se o seu prêmio for danificado durante o envio ou caso tenha alguma pergunta, entre em contato. Eu acho que não. Tá bonito aqui. Uma carta oficial do YouTube, muito bonita, papel especial. Vou ler pra vocês. São 100 mil inscritos. Você consegue ver aonde chegou? Se cada um de seus inscritos fosse um ano-luz, eles poderiam levar você de um lado da Via Láctea para o outro. E isso é bem longe. Por isso, estamos muito felizes de celebrar sua jornada especial com o YouTube. Além de trazer uma narrativa e um estilo extraordinários para o mundo, você também criou conexões valiosas e reuniu uma comunidade por onde passou. Pensando nisso, o YouTube tem o orgulho de entregar a você o Prêmio Prata para Criadores, que celebra seu trabalho e esse marco incrível no canal. Parabéns pela conquista incrível. Esperamos que ela seja só uma das muitas que você alcançará no futuro. Afinal, há inúmeras outras pessoas pelo mundo que ainda não conheceram sua dedicação e entusiasmo. Não importa se eles chegaram ao seu canal para aprender algo novo ou só para rir um pouco. Quem sabe ganhar um pouco de sanidade. Existe um novo público esperando para ser inspirado pelo seu conteúdo, assim como sua comunidade que não para de crescer. E ela continua inspirando você, com certeza. Mal podemos esperar pelas suas próximas criações. Estaremos com você em cada etapa do caminho. Atenciosamente, Susan Vorsick, CEO do YouTube. Fiquei até emocionado, gente. Está aqui a placa, muito legal, muito bonita. E eu tenho que deixar uma mensagem muito importante para todos. Essa placa, ela não é só do canal. Essa placa, ela pertence a todas as pessoas que apoiaram o canal desde o início. Desde o início, quando vocês entraram e começaram a comentar os vídeos. Desde o início, quando um parceiro me ajudou na parte de entrevistas. Ou outro parceiro me ajudou na parte de edição. Cada pedacinho, cada ação foi essencial para o canal chegar onde chegou. Para o canal continuar sobrevivendo e continuar trazendo os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games para todas as pessoas. Sendo assim, muito obrigado pelo seu apoio e por você estar aqui, sempre pedindo novos conteúdos, ajudando na produção de novos conteúdos. O canal é de todo mundo. Muito obrigado a todos os exploradores. Obrigado mesmo. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.